Sou eternamente Miss Divine, sou eternamente Mr. Wonderful, eu sou, sempre estive do lado dele, pra toda a vida, é como se, eu sei que vou te amar, sou amiga, sou querida, a moda neste país, a moda no Brasil foi assim, Mr. Wonderful, todos os homens tiveram as melhores alfaiatarias, as calças que melhor vestiam os homens, os paletós, alfaiataria, esse homem vestia, blazer, paletó, tá vendo? Jaquetão, então, olha assim, tô vendo uma blusa de Mr. Wonderful, quem tem roupa do Mr. Wonderful é eternamente, entendeu? A marca pode ser Wonderful, mas o homem ficava muito bem vestido, fazia moda para os homens, nada dessa coisa, aliás, os homens podiam usar até rosa, meu bem. Te vejo aqui, agradece, um beijo, prazer em revê-la. Beijo, beijo, Ipanema.